Olá galerinhada, do lado da Therinha, tudo bom com vocês? Bom, eu tava agora maquitando aqui o que eu mais gosto de fazer. Eu falei assim, não, uai, porque eu tô pensando em vez de eu estar dialogando com vocês. Bom, eu acho que é uma coisa que eu mais gosto de fazer, gente. Se você ver o like, o meu like eu já fiz lá. Você quer namorar ou só ficar? Eu prefiro ficar só desmestindo o Netflix e comendo. Gente, eu já fiz um desse jeito lá. Depois corre lá, é Camille Mota. Meu Instagram é camille.mota.underline E Facebook é camille.mota. Eu sempre respondo todos vocês. E se inscreve e ativa o sininho da notificação. E penta o dedo de like, porque não vai fazer seu dedo cair não, tá, meu filho? Nem meu filho. Vocês sabem, gente, aqueles restaurantes que é chique, né? Que os garçons vão lá na sua mesa, perguntam. Vou fazer os exemplos pra vocês verem. Vou fazer um exemplo do garçom da picanha. Ó, senhor, você quer uma picanha? Ah, pode andar aqui. Aí todo mundo quer. Por quê? Porque a picanha, ela é boa, todo mundo gosta, né? E já chega a ver. Já, amor, o contrafilé? Olá, meu senhor, quer contrafilé? Eu quero, eu quero, eu quero. Se tiver seis pessoas, três só querem contrafilé. O cupim já é mais triste, porque é mais idoso que come o cupim. Ah, quer cupim? Não, obrigado, não, obrigado. Uma vez que tem idoso. Bem todo idoso gosta de cupim. Eu não sei por quê. Aí já vem o cara do javali, o rolo carrinho, o coquê javali grande. Ô, senhor, qual o tempo que é javali? Gente, ninguém responde, porque não gosta, né? Muitas vezes ninguém gosta de javali. Então, da picanha, vai descendo o nível que as pessoas gostam, né? Vai ter uma hora, gente, que o cara do javali vai entristecer e vai desabafar. Vai fazer o seguinte... Eu nunca vou me tornar vegetariana ou vegana. Eu sou anívoro, eu sou anívoro, gente. Por quê? Eu sou mais puxado pra carnívoro. Eu sou anívoro, mas eu sou mais pro lado do carnívoro, não do... né? Por quê? Não do herbívoro. Por quê? Porque eu amo carne. Gente, por exemplo, um prato de comida que a minha mãe fizer, se não tiver carne, feijão, arroz, ovo e salada, eu não como, gente. Eu não como. Todo dia tem que ser essa comida. Gente, eu odeio comida que não tem carne. Odeio! Eu amo comida que tem carne. Menos no alinhado e coxinha. Eu não gosto desse estrogonofe de frango. Eu prefiro estrogonofe de frango. Eu acho que é a única coisa que eu gosto. Frango é passarinho, frango frito. Eu também acho que eu nunca vou esmagdecer. Porque olha aqui as bochechas da criança. Olha as bochechas e olha a barriga da criança. Agora eu vou dar um exemplo daqueles restaurantes que não tem garçom, sabe? Pra assistir vocês. Vem, minha filha. Vem, vem. Ponte de merda de gênero atrás dessa mulher. Quero um prato de comida. Não tem garçom. Acabou o garçom, mas mandou eles embora. Acabou a carne. Gente, se eu fosse essa mulher, eu fazia o seguinte. Esse aqui é a mulher. Se você tiver gostado desse nosso vídeo, não esquece de deixar o seu like, inscrever-me no meu canal, se você ainda não for inscrito. Ativar o seu like nas notificações. Tchau pro vídeo. Vai ter mais vídeos assim, engraçados, sobre comida, mercado e muitas outras coisas. Então, tenho certeza que vocês amaram. Deixe seu carinhãozinho e não esquece nos comentários. Tchau. E nas minhas redes sociais.